Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais uma temporada de Minecraft UFC Era monstros galera, todos nós somos monstros, somos uma raça, não é monstros na verdade Todos nós temos uma raça diferente nessa temporada E a nossa raça tem uma parte benéfica e uma parte não tão benéfica assim, certo? Todos nós temos uma coisa boa, né? E uma coisa, uma penalidade, uma espécie de penalidade Como vocês podem perceber, a nossa raça é arcano, uma espécie de feiticeiro de magia negra, certo? Eu tô usando aqui a skin do Lich King, quem conhece a Lich King é referência, tá ligado? E aí é o seguinte galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora da classe Tem aqui a classe nossa, certo? A gente pode conjurar, é conjurar spells ou magia A gente tem mana e a nossa penalidade é ter apenas 6 corações de vida Conforme a gente vai crescendo os levels, a gente vai aumentando a mana Os nossos níveis, a gente vai ganhando outros poderes Fireball, Light Strike, Winter Call e Plasma e Vulnerabilidade, certo? Um lance meio de RPGzinho, quem conhece sabe A gente aumenta o Stranger pra ganhar mais mana Basicamente é isso, porque aqui a gente também vai ser uma espécie de mago, certo? Então, bora lá galera, partiu Começar Minecraft UFC Era dos Monstros Já tem uma base ali já, parece que já tem outra ali Já estão caçando sei lá o que Vamos lá, vamos embora Essa barrinha verde, se eu não me engano, é o nosso XP, certo? Aí tem a fominha ali e tem... Olha, uma cigarra Uh, voou a cigarra, gruda em mim Ixi, ela tá capengando, velho Ela não consegue voar Bom, aqui é o spawn Estamos no mundo, na era, estamos na era dos monstros Olha que barato, ó galera, aqui temos as nossas abelhinhas Recursos de abelhas Vamos ter recursos de abelhas, certo? Muito bom Olha, posso entrar dentro da água? Ui Caraca, que isso? Caraca, tomei um choque, velho Nossa, as águas vivas, velho Tomei um chocão Certo, vamos dar uma olhada aqui na base Porque eu sei que a galera já jogou É a vila Haha, eita, mas a vila vai ser aqui já? Vai ser no spawn a vila? Caramba, que maneiro Cara, o que será essa casa aqui? Será que é do novo participante? Eu acho que é, hein, mano Deixa eu dar uma olhada Base do Pedrux O mais vesgo do servidor Olha, cara, que bloco é esse? Ele já fez concreto? O bicho tá brabo, hein O bicho tá brabo Olha o tanto de item que ele já pegou Nossa, galera Pedrux, galera, é o novo participante da série Tá? Eu não sei de onde ele tirou tanto diamante assim Mas enfim Que vai entrar no lugar do Carlinho, galera O Carlinho abandonou a série Não quer mais jogar Diz que não é a praia dele E a gente já voou o Pedrux Que é um participante muito maneiro Certo? Ele vai entrar com a série em andamento Mas ele vai ter Tudo que o Carlinhos deixou pra trás Que o Carlinhos não quis, né? O Carlinhos abdicou Então, como que vamos? Pedrux é o novo participante Entrem lá no canal dele Se inscrevam e acompanhem também As aventuras dele lá Já fez uma casa de gatinho Muito bonita Tomara que não apareça no primeiro episódio dele Nessa casa, hein Ali tem uma vila de fada E tem umas casas ali pra trás Deixa eu ver se tem alguma coisa ali naquelas casas Com certeza já vieram aqui, né, mano? Muito difícil Dificilmente alguém não vem aqui, mano Galera, chegamos na vila Vamos ver o que que tem aqui, cara Com certeza já limparam essa vila, mano Infelizmente já fizeram isso Certeza Olha, abelha de diamante, cara Olha que maravilha Pegar um pouco de madeira aqui Já quebraram a árvore Não sei quem quebrou Isso Que isso? Meu Deus Caraca, o que que é isso? Tem um bicho quebrando tudo ali do outro lado Meu Deus Ah, não É o ogro Ah, não É o ogro, velho Putz Agora que eu lembrei Tem esses ogros, velho Olha lá É ele que tá quebrando tudo Ó, que beleza Haha Que belezura Que beleza, que beleza, que beleza Vamos dar uma limpa Dar uma limpa na casa De geral aqui Porque parece que não vieram pra essa vila aqui, não Vamos pra essas casas aqui do canto Vai tentar pegar as mais arriscadas, mano Pode ver a gente Ele não pode ver a gente Tá bem aqui do lado, galera Tô pegando o máximo de comida que eu puder Vamos sair fora Ai, ai, ai Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Olha Uma casinha aqui, ó De quem que é isso aqui? Opa Uma dungeon, velho De quem que é isso? Vamos descer lá, vamos ver Olha que da hora Eu não sabia que tinha essa dungeon O que tem aqui, será? Vou de arma e na mão Ah, tem um zumbi pra gente curar Verdade Oh, que maravilha Aí sim, hein Nossa, eu vou ficar morando aqui, gente Já achei meu lugar aqui, ó Já achei meu lugar aqui Vou morar aqui, certo? Vou colocar uma mesinha aqui E vamos fazer um baúzinho A gente vai dormir aqui hoje, mano Depois a gente vai lá pra vila lá, mano Vou deixar aqui minhas coisinhas aqui, ó Certo? Como é que a gente vai curar esse cara, velho? Seria bom curar esse cara, né? Ah, tá aqui, ó Ah, molecote Cura aí Cura aí Que a gente já vai trabalhar com você Já, mano A gente já vai pegar uns encantamentos, mano Vou deixar minhas coisas aqui Vou subir ali em cima E pegar aquele Lecter Vou trazer aquele Lecter pra cá E a gente vai começar a pegar alguns encantamentos Já com esse cara aí, velho Já vou entrar aqui já Já vou colocar uma plaquinha Passamos três placas A gente coloca aqui Abrigo House Divisório House Aí a gente coloca aqui também Aí ninguém vai quebrar nosso negócio Porque esse aqui é uma mina de ouro, viu? Eles acham, eles quebram isso aqui, cara Vamos ver se nosso village já curou lá já Olha, eu já tô com level 1, cara Hum, que beleza, hein? Ah, moleque Vamos lá A gente vai colocar A gente vai colocar essa mesa aqui Pra esse cara pegar a profissão Isso aí Ah Multishot Tá, papel por esmeralda E ele vem de encantamento Esse cara aqui é um Libra Libra Agora, esse cara aqui É bom a gente pegar ferramentas com ele Ah, essa aqui mesmo Pronto Agora, o que a gente tem que fazer É plantar papel Porque a gente já tem um village Pra trocar papel por esmeralda E trocar esmeralda por ferramentas Aqui com esse cara aqui É provisório É coisa simples Mas, por exemplo Já tem dois villages Dá pra gente reproduzir Já também Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tentar minerar Em sentido A dungeon Tá ligado? Que a gente explora ela Por trás dela Tá ligado? Deixa eu dar uma explicação Pra vocês aqui Esse lance aqui São os atributos Galera Certo? A gente tá no level 3 Com 39 Falta 39 Pra subir A gente tem 3 skill points A gente pode distribuir Nossos pontos Tá ligado? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corações Vamos colocar aqui pra ver Aí, ó 8 corações Ganhamos mais um Certo? A gente vai tentar completar Essa barrinha aqui E aí a gente vai Depois colocando Nos outros atributos Aí, galera Conseguimos invadir a dungeon Já tá segura já Olha o tanto de loot Meu amigo Pedras filosofais aqui, ó Mano, muita coisa Galera Muita coisa mesmo, mano E o bom é que já tem Um spawner de aranha Um spawner de esqueleto Um spawner de tudo, ó Opa E aí? E aí, véi? Beleza? Deixa eu clarear isso aqui, mano Senão ele vai ficar nascendo, mano Pelo amor de Deus Não faça isso, não Pronto, ó Já temos tudo ali em cima Ali também Nem subir ali Vocês lembram dessa dungeon, né? Das outras temporadas Então não tem muito segredo Muita coisa eu não vou mostrar, galera Porque é meio repetido, tá? Então a gente vai cortar Já direto Para as novidades, mano Galera Entrei agora na outra dungeon Vamos explorar ela, mano Nossa, os mobs estão dropando relíquia, véi Os mobs estão dropando relíquia, mano Meu irmão Você tem noção disso? Ninguém vai precisar correr atrás de relíquia Que maravilha Isso é uma bênção Completamos já uma parte da dungeon Vamos que vamos, galera Vamos ver se a gente acha loot, mano Muito loot Galera, olha o que aconteceu, galera Deu de cara com o Creeper, véi Creeper boss, véi Ele vai estourar tudo a dungeon, véi Vai, 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 vai Morreu? Caraca, morreu Morreu nada Morreu ou não morreu? Será que ele morreu, gente? Nossa Acho que morreu, acho que morreu Ufa, meu amigo Aí, galera Peguei e tem pra caramba Dá uma olhada Aqui é só um Ó, pau pra caramba E tem lá em cima Tem mais dois baús Lotado, galera Sem contar os spawners, ó Spawner de esqueleto preto Spawner de Creeper Spawner de Enderman Mano Começamos com o pé direito, galera Até a rajada de bola de fogo Nós já solta, galera Vai Brinca com nós não, filho Eita, pega Tá queimando tudo Eita, apaga Vamos lá, galera Chega Já explorei tudo, mano Vamos embora, galera Vamos embora Levar os itens E já preparar nossa base Lá na vila, mano É isso, galera Bem-vindos à nova era do Minecraft UFC Agora a gente é monstros E a gente tem várias raças diferentes Cada um dos participantes Tem uma raça Uma espécie de raça diferente, tá? E eu sou o arcanista O feiticeiro de magia negra Magia é magia maluca aí Curioso pra saber Como é que os outros participantes Vão se virar com as características deles, tá ligado? Tem blaze Tem ghast Tem bastante coisa legal Vamos lá no canal de todo mundo Dá uma olhada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu